Programa Fé Perfeita Não haverá outro Calvário A resgatar sua vida Não haverá outra mensagem Não haverá outra Bíblia Não haverá outro Profeta A te mostrar a saída A soberana graça de Deus nos concedeu A oportunidade nós estamos de volta Apresentando o programa Fé Perfeita Que tem como finalidade Ajudar aqueles que desejam ter uma vida De aproximação a Deus Terem esta oportunidade Meu nobre irmão, meu amigo Tem sido uma honra, um privilégio Muito grande poder falar com você De coração para coração Nós estamos chamando a atenção das pessoas Para o cumprimento das escrituras Para o nosso dia Nós teremos a partir de hoje Um reinício do estudo sobre o livro O primeiro da Bíblia Que é o livro Semente É o livro dos princípios Para que você possa fundamentar A sua fé naquilo que é verdadeiro A palavra de Deus infalível Que tem como um padrão Porque tudo o que Deus está fazendo E tudo o que está acontecendo Hoje ao nosso redor Tem que estar figurado Em algum personagem Em alguma coisa que está No livro do Gênesis É o livro Semente E nós vamos voltar ao capítulo 1º Verso 1º do livro de Gênesis Para nós falarmos sobre o princípio Como é que a Bíblia começa? Começa assim No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia Sobre a face das águas Se nós olharmos Nós temos aqui a palavra princípio Este é o primeiro versículo da Bíblia No princípio A pergunta a você que está em casa Me assistindo agora é Quando foi o princípio? Nós para entendermos isto Teremos que fazer uma viagem Regressando a milhões e bilhões E bilhões e bilhões de anos Para chegarmos na eternidade E quando nós chegamos na eternidade Nós vamos encontrar Que na eternidade não há princípio E nem tão pouco haverá fim A eternidade Para seu maior entendimento É como esta minha aliança Por exemplo Ela tem um formato cilindro E ela não tem princípio e nem tem fim Quando você chega num ponto Você está sempre girando E você então entende que a eternidade Ela não tem início Ela não tem fim E quando nós chegamos na palavra princípio Nós não estamos falando da eternidade Estamos falando do tempo Então entendamos o que a Bíblia está nos dizendo Que bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos Que seria tempo Nós voltamos à eternidade Ou seja Chegamos num momento onde Deus disse Olha A partir daqui Eu vou criar um espaço E este espaço eu vou chamar de tempo É assim Dentro deste espaço Eu vou estabelecer aqui o meu projeto E aí então Nós vamos descobrir juntos Hoje dentro desta programação Como tudo começou Ou seja Quando Deus abriu um parênteses Parou a eternidade Estabeleceu o tempo E daqui um pouquinho Ele fecha o parêntese E nós voltamos Para o ciclo Da eternidade Que nunca teve princípio E nunca terá fim Então muitas pessoas Não podem entender E até querem criticar a Bíblia Dizendo Olha A Bíblia fala Que tudo começou ali Na verdade Você vai buscar A resposta para esta pergunta Quando foi o princípio? Ninguém pode entender Convido você Que está em casa Para tomar a minha mão E nós juntos Fazermos uma viagem Lá na eternidade Nós vamos voltar lá Antes que houvesse um anjo Ou um demônio Ou a lua Ou as estrelas Ou qualquer coisa Nós vamos juntos Chegar a um lugar Imagine você Agora comigo Parado aqui Diante de um Um corrimão Um parapeito Aqui alguma coisa Que um guarda-corpo Que nos desse a oportunidade De olharmos um vazio Ao longo Um grande abismo Uma escuridão Não havia nada Não havia luz Não havia estrelas Não havia átomo Não havia pessoas A única coisa Que existia Era Deus Deus para ele Tanto faz as trevas Como a luz Disse o salmista São a mesma coisa Ele estava Em todos os espaços Ele toma conta De todos os espaços E agora imagine você Que está me assistindo Junto comigo Nós estamos aqui parados Procurando olhar Encontrar qualquer coisa E não se vê nada Mas existia Deus E Deus estava ali Mas nós não podíamos ver Então A primeira coisa Que veio A existência Que se tornou visível Foi o Logos Você sabe o que é o Logos? O Logos É uma luz Que veio representar O próprio Deus Ou seja É a parte visível Do Deus invisível O Logos É a palavra E quando a palavra surgiu A primeira coisa Que aconteceu Foi luz E disse Deus Haja luz E houve luz Então aqui Estava esta luz E esta luz Era para você entender Veja só Nesta escuridão Aparece uma luz Correndo de um lado Para o outro Nesta imensidão Do universo Aquilo Era como Uma criança Brincando no jardim De sua casa Aquilo Aquilo Era uma expressão De alegria Mas alegria Por que pastor? Alegria Porque Deus Houvera agora Concretizado o seu plano E agora Estava gozando Alegre Feliz Qual era o plano? O plano Da redenção De que Haveria Um mundo Visível Que sairia Da invisibilidade Pelo poder De sua palavra Ele iria criar Agora Céus e terra Para nós Definirmos aqui A criação Dos céus e terra Primeiro A bíblia define Que a terra Era sem forma E vazia Na nossa bíblia Em português Está escrito Céu E dá-se a impressão De que se está falando Da abóboda Celeste Não Este céu aqui É o céu A habitação de Deus Na bíblia Inglês King James Ela é mais explícita E diz assim Que Deus criou No princípio Os céus e a terra E lá eles usam A palavra Heaven Heaven É a habitação De Deus Quando se fala Da abóboda Está falando Do sky Que é o lugar Onde estão as estrelas Mas onde está Deus Heaven E ele criou Então Os céus Ou seja O lugar Onde estariam os anjos Primeira coisa Que foi criada Os céus Depois A terra E a terra Era sem forma E vazia E quando Deus Disse Haja luz E houve luz Houve o aparecimento Da luz Houve uma grande Explosão E houve Então Milhares e milhares De planetas Que estavam Gravitando Pelo universo Você sabe Entre um destes O eterno Que não se envelhece Que não se cansa O eterno observou Um pequeno pedaço De carvão poroso Sabe Que estava gravitando No universo E ele observou aquilo E ele resolveu Aproximar Aquilo Da luz Você Talvez Não tenha conhecimento Quando a gente Faz uma viagem De avião Aí Que você chega A dez mil metros De altura A temperatura Está a trinta E dois graus Abaixo de zero Quarenta graus Abaixo de zero Então Você imagina Que aquilo Lá em cima Gravitando No universo Tudo Estava congelado Aquilo se congelou E lá estavam Aqueles planetas Da grande explosão Que Hoje Enfeitam Os céus Que nós chamamos Aí Os céus O sky Aí A abóbora celeste Deus É soberano E ele resolveu Pegar um daqueles planetas E aproximar-se Daquela luz E quando ele aproximou Da luz Então aquelas geleiras Começaram a se derreter E foram formando águas E a Bíblia diz Que o Espírito de Deus Pairava sobre a face Das águas Este é o capítulo Primeiro de Gênesis Mas quando Deus Disse lá No princípio Criou Deus Olha Para nós Aqui Quando olhamos A Bíblia desta maneira Às vezes até De grosso modo Nós olhamos Deus E não sabemos Nem definir O que a Bíblia Está dizendo No texto No original No hebraico Está dizendo lá Que no princípio Elohim Criou os céus E a terra Se você tomar E-L El Quer dizer Deus Elohim Quer dizer Lama Ou barro O que é que a Bíblia Está dizendo Está definindo Aqui Está definindo Que no princípio O Deus El Estava propondo Materializar-se Em corpo humano E que ele viria A terra Em carne humana Ele sairia Da forma invisível Se manifestaria Através Daquele grande Halo de luz Mas chegaria o dia Que ele Condesceria Até ser Um Semelhante Ao homem Que ele iria criar Então isto É chamado Na Bíblia De Elohim Elohim Para muitos Ignorantes Estudantes Mas que não Compreendem A linguagem Da Bíblia Por faltar-lhes A revelação Divina E ter apenas A interpretação E eu quero dizer Para você Que está em casa Que a interpretação Aparta As pessoas De Deus Afasta Distancia Mas a revelação Te dá Uma ideia E uma imagem Clara Do que Deus Quer dizer Quando nós Vemos esta expressão Elohim É um substantivo Plural Aí entra A ignorância Daqueles que Por herança Receberam Do paganismo E do catolicismo A ideia Politeísta De que Deus São mais De uma Pessoa Ou Falando Mais abertamente Daqueles que Professam Uma crença Na trindade Diz Elohim É um plural Então existe Deuses Ora Existe Deuses Em carne Humana Existe Como Se você Notar Ex do capítulo 3 Quando Deus Encontra Moisés Está escrito Lá Que Moisés Seria Deus Para Faraó Capítulo 4 Verso 16 Que Moisés Seria Deus Para Arão Seu irmão Quando você Vai para o texto Original Está escrito Que Moisés Seria Elohim Ou seja Que Moisés Seria A figura Representativa De Deus Aqui na terra E não somente Ele Mas a tantos A quantos A palavra De Deus Fora dirigida A eles Jesus disse Não está escrito Na vossa lei Sois Deuses Todos Quantos A palavra De Deus É manifestada A eles São chamados Por Deus Deuses Por que Deuses Porque o filho De um cachorro É um cachorrinho O filho De um gato É um gatinho Mas um filho De Deus É um Deus Menor É um Deus Filho Então eu quero Dizer a você Que Elohim É um substantivo Plural Porque Deus Haveria De se manifestar Em carne Humana Aos milhares Que seriam Chamados Pela Bíblia E pelo próprio Jesus De deuses Não porque Deus são Três pessoas Isto é Paganismo Isto deve ser Tirado Banido Da sua mente Para sempre A Bíblia Nunca mostrou Mais de um Deus Um criador Um onipotente Um onipresente Um onipresente Um onipresente Não de tri Não é tripotente Tripotente Ou triciente É onipresente Único Que se faz presente Em todos os lugares Mas que em carne humana Esta parte visível De Deus Que era o propósito De criar o homem Para que o homem Fosse Sua imagem e semelhança Ou seja O Deus Espírito Gostaria de ser visto Na vida de seres humanos Para ficar mais claro E não ficar Numa linguagem Simplesmente Metafórica Deixa eu falar isto Abertamente Para você Sabe qual é a verdade Desse assunto? Deus gostaria Que você fosse Representante dele Aqui Para ser representante Dele Você não deve Mentir Não deve Roubar Não deve ser Desonesto Não deve ser Hipócrita Não deve falar Dos outros Não deve Desejar o mal Para ninguém Você deve Simplesmente Manifestar Perdão Graça Misericórdia Bondade Equilíbrio Paciência Piedade E amor Então Quando você Tem estes Atributos Você está Manifestando Atributos De um Deus Invisível Que está sendo Revelado Através Da sua vida É para estes A quem Deus Vem Que são Chamados De seus Filhos E são Chamados De Elurrim Então A Bíblia No livro de Gênesis No seu primeiro capítulo Conta Para mim Para você Sobre a ideia Da materialização Deste Deus Invisível Que se tornaria Visível Em carne humana Em barro Em lodo E eu vou Mais um pouquinho Com você Aqui dentro Deste programa É que este Deus Que aparece Pela primeira vez Na forma Desta luz Que é chamado Logos Que mais tarde Vai se tornar Semelhante A nós Que é Jesus Cristo Não a segunda pessoa Da trindade Isto é mentira Mas Jesus Cristo O verdadeiro Deus E a vida eterna Jesus Cristo Nosso Deus E salvador Como disse Judas No seu versículo 4 Como disse João Na sua primeira carta Capítulo 5 Verso 20 Conhecemos O que é verdadeiro E no que é verdadeiro Estamos Isto é Em Jesus Cristo O verdadeiro Deus E a vida eterna Este Deus Que Se fez carne E habitou Entre nós Porque Veio manifestar O grande mistério Da piedade Isto é O evangelho de João Capítulo 1 Verso 14 Ou então Primeira carta De Paulo a Timóteo Capítulo 3 Verso 16 Grande é o mistério Da piedade Deus se fez carne Elohim Tomou a forma humana E você Para você entender Tanto que isto é verdade Que ele aparece No princípio Como um halo de luz Depois ele volta E se apresenta A Paulo Na estrada de Damasco Como aquela luz Brilhante E derruba Saulo por terra E diz Você está me perseguindo Ele disse Quem és tu? Olha Ele não era um monte de carne Ele era a luz Que apareceu ao princípio Ele é a luz Que quer dirigir sua vida Ele é a luz Para seu caminho Você que está em trevas Perdido Sem solução Que não sabe Que rumo tomar Que decisão tomar A luz Brilha na sua vida No seu caminho Como brilhou Na vida de Paulo E chama você E diz para você Será que você não percebe Que viver sem mim É difícil Ou é duro Você vai bater Com a cara no chão Você vai chorar Você vai ter problemas E sofrimentos Preste atenção Esta luz Veio para te encontrar Nesta hora Isto é a Bíblia Esta é a razão Que este programa Está no ar É para mostrar a você Que abandonemos A ideia Sabe Desta doutrina Pagã Católica De que Deus São três pessoas E pensemos Na humanização De Deus Deus saindo Da invisibilidade Se tornando palpável João disse isto As nossas mãos Tocaram a palavra Da vida O logos O atributo Expresso De Deus E ainda mais Você caminha Um pouco mais Deixe ele entrar Na sua vida Deixe que a sua vida Seja Condutor Das suas virtudes E quando você Estiver conduzindo Estas virtudes Na sua vida Saiba Esta palavra De vida Veio a você E transformou Você Em um Deus Um Deus Menor Um Deus Um filho De Deus A quem Deve-se Respeito Porque Jesus Disse Quando você Fizera um Desses pequeninos A mim Me fizeste Isto é A proposta Da Bíblia Isto é Estes são Os primeiros Versículos Da Bíblia O plano Da redenção Deus Dizendo Que se faria Semelhante A nós Para que nós Pudéssemos Ser feitos Semelhantes A ele Em tudo Paulo Chega a dizer Que assim Como ele é Nós seremos Nós o veremos E nós seremos Semelhantes A ele Com corpos Glorificados Onde não haverá Doença Onde não haverá Morte Onde não haverá Tristeza Onde nunca mais Sofreremos Agora Eu pergunto Escuta Você que está Em casa Você que está Sentado Assistindo este Programa Não gostaria De abrir Na sua vida Um espaço Para que este Deus Espírito Infinito Invisível Fosse revelado Através Da sua vida Das suas ações Das suas palavras Da sua maneira De viver Ou gostaria Que a sua vida Fosse A imagem De satanás Bebendo Fumando Prostituindo Sendo desonesto Hipócrita Agredindo Sendo agredido E vivendo Sem saber De onde veio Quem é E para onde vai Você sabe Aonde você vai Com esta qualidade De vida Para a eternidade Qual eternidade? A de Deus Ou Banido Eternamente Da presença Do Senhor É isso Que eu estou Aqui Neste programa Tentando Dizer A você Que você Que está Em casa Está diante De uma Decisão Nesta hora O que você Quer ser? A imagem De Deus? Deus Revelando-se Através Da sua vida Ou a imagem De satanás? Ou você Pensa que a sociedade Não é a cara Do inferno O mundo Com suas Artimanhas E mulheres Seminoas Pintadas Provocando homens Para adultério Para atrair Suas esposas Escute bem O que eu estou Dizendo Tudo isto É uma oportunidade Viemos à terra E agora Temos uma Oportunidade De decidirmos O que você Quer ser E para onde Você quer ir E onde você Quer passar A eternidade E o que É que você Gostaria Que se manifestasse Através Da tua vida Meu tempo Está Quase esgotando Antes Que eu Encerre Eu estou Ao seu lado Ao seu dispor Querendo Orar Com você Queria que você Dissesse Para Deus O que você Quer ser Não é para mim Eu estou longe Mas Deus Está aí Perto de você Você não gostaria De convidá-lo Agora Para entrar Na sua vida Você não gostaria De dizer para ele Senhor Como um pródigo Eu gastei Minha vida Meu tempo Com este mundo Enganado Mas eu gostaria Que o resto Dos meus dias Aqui na terra Expressasse Que existe um Deus Que criou Tudo isto E que está manifestado Através do meu corpo Você não gostaria De se tornar Templo E a habitação Do Espírito Santo A habitação Do Espírito Santo Não é pular E gritar E saltar E falar em línguas E rolar no chão Nada disso Tudo isto Pode acontecer E Deus Estar a milhões De quilômetros Ausente de você Você não quer Ser templo Do Espírito Santo Deixar que Deus Seja visto Através das suas ações Se você quer Ainda dá tempo Feche os seus olhos Convide Deus Agora Peça para ele Inclusive Limpar a sua vida De males De doenças De pecado E diga para ele O resto dos meus dias Eu quero saúde Para te servir Eu quero Minhas finanças Organizadas Para que o teu nome Seja honrado Através da minha vida Eu quero uma família Porque eu gostaria De mostrar ao mundo Que a minha família É uma família feliz Porque no céu Haverá Uma grande família feliz Assim Eu chamo você Para fechar os seus olhos E orarmos juntos Nesta hora Querido Deus Eu expus A tua palavra E agora Convidei o povo Para crer em ti Para abrir o coração Para deixar que a luz Penetre E quando a tua luz Vem As trevas Têm que ir embora Então Que o pecado Se afaste Da vida Destas pessoas Que os demônios Que são trevas Possam Desaparecer Do lar E da família E da estrutura Da alma Destas pessoas Eu peço Eu peço Eu peço também Que as doenças Possam ir embora Que os problemas Possam ser solucionados E que o poder Sobrenatural De Jesus Esteja agora Entrando na vida Destas pessoas Que me assistem Neste programa E que tomam Uma decisão De colocarem Os seus corpos A teu serviço Assim peço Em nome De Jesus Amém 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 Obrigado.